Fala quando é tirar o pó, não vou na cadeira, tenho mais chance. O melhor carro do evento acabou de chegar. Nossa, quase pegou na coisinha ali agora. O que você acha de ganho? Costela, certeza. Vai ganhar por uma vértiga. Olha lá. É assim que a gente começa mais um vídeo top. Estamos aqui na área 011 do Magintelacos. Pra gravar, mano, só vai ter carro importado correndo, rapaziada. Tem, não sei qual vídeo que vocês vão estar assistindo, mas vai ter o Lucas da Outro Super. Vai ter Dodge Ram saindo de lado aqui, quase batendo. Mas vai ter de tudo, sério. Tá muito insano esse racha. E é só carro importado mesmo. As Audi A3, S3, tem BMW, M5, X2, X5. Tem Amarok V6 Biturbo. Mano, tem muita coisa legal. Então, deixa aquele like. Todo dia tem vídeo novo. De final de semana tem dois vídeos por dia. Espero muito que vocês gostem. Comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. E ó, uma dica. Se você quer saber qual foi o tempo dos carros, presta muita atenção agora. Se você quer saber qual foi o tempo dos carros, tempo de reação, qual a velocidade final que ele passou. Link na descrição, lá vai ter todos os carros pra você poder conferir, tá bom? Tamo junto. E aí, chefe, tudo certo? Beleza, graças a Deus. Qual o seu nome? Francisco. Francisco, vamos lá. Qual é o seu carro? É uma M5 F90. Legal. O que ela tem de preparação? Ah, ela é original ainda. Tá original, né? Original. Certo. Quantos cavalinho tá vindo aí, mais ou menos? 600. 600 cavalos? 600 cavalos. Nossa, qual a expectativa pra pista hoje? Aprender. Primeira vez? Só tem fera, eu acho. Primeira vez? É a segunda, é a segunda. É a segunda vez? É a segunda vez. Bom, mas hoje o tempo tá bom, então? Eu acho que eu tenho a expectativa de que vai dar certinho. Hoje vai ser bom. Legal, mano. Boa sorte aí. Parabéns pelo que é, cara. Valeu, obrigado, meu. Oh, pega leve com o meu amigo, por favor. Só quando eu tirar o pau, não vou na cadeira, tenho mais chance. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo, beleza. Tranquilo, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, qual é o seu carro? É uma CLA45 AMG. Legal, o cara tem de preparação? Tem estágio 2. Estágio 2, escape, completo. Legal, legal. Quantos cavalinhos tem aqui, mais ou menos? Veio 340 de roda e 58 de torque. Top, hein, mano? Roda, suspensão? Tudo original. Só motor mesmo, escape. Aí, segunda, a gente vai encostar ela pra botar um nitrinho, dar um gás a mais aí. Aí sim, velho. Aí vem o veneno, hein? É, tem que vir, né? Mano, obrigado, hein? Boa sorte, hein? Da hora, tamo junto. Valeu. Valeu. Que carro é esse? Vamos ver se acertar. Ó, esse aí. 3000 GT. É, acertei hoje. Não, mas você está saindo bem hoje, parabéns, de verdade. É a primeira vez que você não é um completo retardado. Você está indo melhorzinho. Esse é um Mitsubishi Eclipse. Ah. E aí, motoclo? Fala, Barba, tudo bem? Suave, qual é o seu nome? Yuri. Yuri, vamos lá, qual é o seu carro? Meu carro é essa Porsche aqui, é uma Porsche Panamera Turbo. Certo, o que ela tem de preparação? Por hora, ela tem só o chip, né? A reprogramação da central e o filtro inbox da BMC. Falta o escapamento, eu não fiz ainda a downpipe, não fiz o escapamento dela ainda. Certo, quantos cavalos ainda está vindo mais ou menos? Tem uns 500 cavalos de roda. Pra começar? Pra começar, mas também com downpipe não vai vir muito mais. Eu estimo aí uns 550. Pra passar disso aí, tem que substituir turbina, né? Legal. É uma preparação mais pesada. Não é... Tem gageira hoje aqui? Ah, acho que não, tem carros bons aí. Hoje a brincadeira tá séria. Tem M5 aqui que é boa também, hein? Tem carro bom aí, mas não dá pra brincar assim. E roda e suspensão? Tudo original. Tudo original, né? Tudo original. Perfeito. Yuri, obrigado aí, mano. Boa sorte, hein? Braço, viu? Bom evento aí. E aí? O que é o carro que é aquele lá? Ah, aquela é a Panamera, né? E essa daqui? Ah, agora fodeu, peraí, TT RS. Ué, RS, mas parabéns, você acertou, pela primeira vez da sua vida, dois em sequência. É porque eu lembro de teta, esse carro parece uma teta, não parece não, é uma teta, aqui ó, a pontinha aqui. E aí 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 E essa M3, preta acetinada, com interior vermelho. Tô louco, velho, é muito meta, é muito sonho um bagulho desse. Ó, rapaziada, a partir de agora, a gente não vai conseguir mais mostrar o tempo pra vocês, a gente vai falar quem ganhou, no máximo, porque o placar não tá funcionando, então a gente vai ficar funcionando só pra lá. Então a gente vai falar pra vocês, porque daqui a imagem fica muito melhor, o som fica muito melhor. Então é melhor a gente assistir uma corrida do que ficar sabendo o tempo. Então, só pra vocês entenderam por que que a partir de agora eu tenho mais tempo, tá? E aí, mostra, de boa? Beleza? Vamos lá, qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, qual é o seu carro? RS3. Beleza, qual é o seu carro de preparação? Está estágio 2 e 100. Legal, é, suspensão, roda, pneu? Tudo original, suspensão eu só coloquei as molas da Racing Line. Legal, é, quantos cavalinhos tem aqui mais ou menos? Tem 500 de roda. 500 roda? Roda. Aí sim, o que expectativa da pista hoje? Ah, tá fazendo 71 nos 200, tá fazendo 992 nos 300. Tem carro pra brincar hoje aqui? Tem, pra caramba. Hoje tem, né? Hoje tá da hora. Boa sorte, mano, obrigado pela satisfação. Valeu, mano, tamo junto. RS4 contra Audi TT. A Audi vai levar. Quer dizer, óbvio, né? Idiota. A Audi RS4, olha lá. Corrigindo, era uma RS3, daqui parecia ser mais comprida, a gente tá meio longe. Pra câmera, pra vocês, fica mais perto que a câmera dá zoom. Deu olho, não dá zoom, né? E aí, mano, beleza? Opa, suave. Qual é o seu nome? Leandro. Qual é o seu carro? Uma Audi S7. Legal, o que ela tem de preparação? Cara, que é o básico mesmo, é só filtro escape e uma pinha. Legal, quantos cavalinhos tá vindo aí mais ou menos? A gente não mediu depois da preparação, o original é 420. Então tem mais, bem mais, né? Deve ter uns 500 e pouquinho. Legal. Roda, suspensão? Roda aro 21. A suspensão é a original dela mesmo, que esse carro já vem original com suspensão a ar. E a gente só fez um trampinho na suspensão pra ela ficar um pouquinho mais baixa. Aí sim, mano. Bom, parabéns pelo carro mesmo. Valeu, irmão. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Marinho, do Golf GTSI, o seu objetivo é correr contra os UP, contra o Bolo, contra os Golf TSI. Não vai pegar carro forte, assim que você não vai ter chance. Tá igual o Ale, cara, querendo correr contra carro muito mais forte. E aí, mano, de boa? De boa? De boa, mano. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius, qual é o seu carro? Dodge Ram 2500, 6.7. Legal, preparação. Tá chipada, HIS, pneu tá praticamente original, coisa pouca. Quantos cavalinhos tem ali? 450. 250. Isso. Pô, bela saída você fez ali, cara. Agora vamos pra próxima, né, contra a Amarok, vamos ver o que dá. Vai ser contra a Amarok ali? Amarok, vai ser dois agroboy agora. Vamos ver o que dá. Mano, boa sorte aí, vai. Obrigado. Valeu, brigadão, mano. O melhor carro do evento acabou de chegar. Vocês viram, ó lá. Eu já dei a palavra pra você que é o melhor carro do evento. O pai tem experiência, caralho. Eu posso não gerar o tipo de conteúdo que a galera tá acostumado, que é pegar um projeto e gravar o meu negócio. Aqui no canal a gente gravar projeto de ação. Vários carros, várias coisas acontecendo. Igual Avenida Europa, igual arrancada e tudo mais. E agora tá a prova, que vale a pena. O baga é muito louco, é excelente. O baga é muito louco. A Dodge é saída na frente. É que depois não dá, o peso dela é toda. Mas a Dodge é muito mais bonita. Vamos sair de lado assim, fazendo drift. Drift não, dando borrachão. Pô, 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 pô. Cê não é de capa de vídeo, hein? É? Te perguntei em nada. Maravilhoso esse borrachão, não deu pra gravar tudo, mas foi maravilhoso. Mas a Maroc eu falei, vá, de qualquer jeito, tem que tá saindo. Minha parceira dele, ele me chamou, hein? É? É. Vai tomar pau pro parceiro, então. Não! Ele ainda ligou o Pisca, a Marocca. A Marocca ligou o Pisca? Ligou. Ai, ovilhação, pô. Dá um tapa na cara do cara que tá correndo, mas não liga o Pisca, velho. É tipo quando eu ligar o pau na cara, é foda. Nossa, quase pegou na coisinha ali agora. Mauro, quase quer a boca brincadeira agora, cê viu? Ele ia passar por cima da guarita, não ia nem ver. Ficou esse pau desse tamanho, esse agroboy aí. E aí, chefe, tranquilo, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Marco. Marco, vamos lá, põe o seu carro. Esse aqui é uma X4 Competition, 2020. Legal, o que ela tem de preparação? Original, peguei ontem e vai pra armada na terça-feira. Vai fazer um stage 2, né? Aí sim, velho. Quantos cavalinhos lá até agora? Tá com 505 original, de motor. Acho que é uns 460, 50 de roda, mais ou menos. Sei. Você vai levar pra armada e pretende deixar quantos cavalinhos lá? Segundo o Johnny, vai uns 650 cavalos, 640. Meu Deus do céu, bicho é bruto, hein? É bruto, é bruta. Obrigado, boa sorte, velho. Obrigado, irmão. Valeu, um abraço. Espera aí. Eu posso entrar. Como dizem, né? Venga é venga. E aí? Eu acho que o Golf vai ganhar essa, hein? Ah, jura? Tem dias bandeira aqui, caralho. A gente vai atrapalhando essa, o Golf 011. É. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, qual é o seu nome, mano? Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Qual é o seu carro? É o Opizinho 2021, 4 mil quilômetros só. Caramba, virgem. Virgem. O que tem de preparação? Ah, o estágio 3 armada só. Só isso, está tranquilo. 4 mil km rodado. 4 mil km rodado. Já estreou na Full Power na última aí, só que eu estava no estágio 2 ainda, não deu para brincar e com o controle de tração ligado. Aí não dá para andar. Hoje está no estágio 3 com o controle desligado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Suspensão down, pneu M1 M2, roda TSW e é daily car, é daily car. O que trabalha a gente está vindo aí, mais ou menos? Está com 149 de roda e 178 de motor, segundo a preparadora. Legal, hein? Beleza? Valeu, obrigado. Boa sorte. Valeu, chefe. Obrigado. Valeu. Obrigado. Olha lá, o U.P. correndo contra o Golf GTI. Eu não tenho essa autoestima, velho. Boa chance do GTI, não é não? Esse racha era óbvio, agora eu quero ver qual vocês preferem, Golf GTI antigo ou novo, MK4 ou MK7. Racha maravilhoso, esse merece 10 mil likes. Olha lá. Não deu pra mim ficar 4, mas, mano, esse tipo de racha, que dá pra comparar bem, é muito bom. Ah, que dó, velho, do Thiaguinho, vai TSR, Portes, contra o Yuri da Panameira. O Ale vai contra o Jetta, tadinho, velho. O meu Jetta era igualzinho, vermelho. Ele vai contra o Jetta vermelho. Nossa. Quem você acha que vai ganhar, o gol ou o Santana? Santana. Eu queria que fosse o gol, é aquilo meu. Eu tô bem, eu gostaria, mas fazer o quê? Infelizmente, dessa vez não deu pro Ale, tá, as outras também não vai dar, porque só tem carro forte, mas ele foi bem, deu trabalho da porra, velho. Ô, fala, mas esses motores três cilindros da Torque One, né, irmão? Se você quer ter um carro bom desse, vai no primeiro da descrição da Logica Grupo CPS ou no Instagram Torque Oficial. Você pode ter remap, pode ter feedback, gas pedal, um monte de coisa que eles fazem pro carro. O meu Jetta, inclusive, o meu Jetta, era preparado por eles e a gente já tá fazendo a preparação do meu Civic CPS lá com a Torque One, mano. Vai lá e seguidor tem desconto, tá? Então você vai conseguir bengar os carros ainda gastando pouco. Rapaziada, só vou pedir um favor pra vocês. Vai lá na velocidade que tem aqui embaixo no vídeo, coloca em 1.5, que aí o racha vai ficar legal. Que é o HB20 contra o Polo agora. E aí, calma aí, acabou, agora acabou. Apareceu ali, o Alley ganhou. Primeira vitória do Alley hoje. Caralho, ganhou em cima do carro de dentista. Parabéns, Alley. E aí, calma 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 aí. Eu acho que quebrou e o Goff ainda ganhou. O Goff zoou, aí a BMW andou na frente, aí a BMW quebrou e o Goff foi me buscar. É tudo bagunçado, meu Deus do céu. É tudo bagunçado, meu Deus do céu. E agora, 4x4 ou traseira, quem você acha que ganha? Traseira, Tiguan. Você gosta da traseira, né? Traseira, Tiguan. É o Gustavo? É o Gustavo, certeza. Vai ganhar por uma verta, meu. Você viu que ele tá com uma garrafa de nitro no teto solar? Dá zoom lá. No teto solar, no rapidinho? É muito... É imundo pra caramba. Não, trouxa, mas é você que fez a piada. Rapaziada, ele falou que o apelido do piloto é um dos pilotos mais rápidos que tem no Brasil. É costela. E aí o idiota me fala que ele vai ganhar por uma vértebra. Que piada ruim, irmão. Pegou a referência? Pegou, pegou? Nossa, ligou o pisca. Não, ele não ligou. Ligou. Ligou o pisca? Ligou o pisca. Não dá, rapaziada. Essas BMzinha é muito chata de andar, mano. Bagulho anda demais. Tração traseira empurra pra caralho. Puxar é bem mais complicado. É a tristeza linda, mas... Não dá pra ela, vai ter que andar com os carros um pouquinho mais fracos. Eu sempre falei, mano, não dá. Eu sempre falei isso pra vocês, não dá. Contra a Golf GTI, o Jetta não leva. Eu tinha o Jetta, puxei contra vários Golfs, não dá. Eu sempre falei, mano, eu sempre falei, mano.